Se ele ficar falando muito, eu desisto! Mas tá chorando! E aí, constelação? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal! E hoje, a estrelinha fora do estúdio, num cenário completamente diferente, dirigindo Mary Jane! É isso mesmo! Hoje é um vídeo mega especial, diferente aqui para o canal. Estou dirigindo para São Paulo e estou indo para o estúdio da Bianca Ruma! O que é que você vai aprontar no seu cabelo? Estrela, você disse que não cortaria o cabelo de novo? Você acabou de cortar o cabelo? O que é que está acontecendo? É porque no vídeo de hoje, eu vou presentear uma pessoa que é mega especial para mim, que é a minha bestie! Pode entrar! Ela segurando o celular esse tempo todo! Eu estava aqui, vocês não sabiam, né? Kelly Magalhães, a minha amiga, você que me acompanha nas redes sociais, vocês que me acompanham no Instagram, vocês que já me acompanham também aqui no YouTube, já conhecem essa gata garota maravilhosa cacheada! Olha, olhem esses cabelos cacheados, meus amores, hoje o corte de cabelo, a mudança vai ser para a Kelly. Ela me disse, amiga, meu cabelo está muito sem corte, meu cabelo está precisando de uma renovada, eu não vou contar tanto agora, a gente vai resolver lá no salão. A Kelly tem 29 anos e ela nunca teve essa experiência num salão para cabelos com curvatura, até porque quando a gente era mais jovem, nem existia esse tipo de coisa, né? Agora que tem esses salões especializados, o estúdio Berruma, inclusive, é um dos pioneiros no Brasil, então nós vamos nos encontrar com a cabeleireira Lauren Carvalho, que já esteve aqui no canal, que eu já contei a história do cabelo dela, inclusive. Vamos chegar no salão, então, vamos mostrar certinho como é que está o cabelo da Kelly, a parte de trás, como é que está o corte, sem corte, na verdade. Vamos fazer essa transformação. Tá ansiosa, amiga? Tô bastante. Ontem que vai cair minha ficha. Mandei mensagem pra você, falei, amiga, agora eu tô com medo. Porque eu sou assim, constelação, eu tenho medo de qualquer pessoa lá no meu cabelo. Amiga, eu acho bom você ficar preocupada, porque a cabeleireira que eu tô te levando, ela tem forma de cortar bastante o cabelo, mesmo que a pessoa não queira. Vamos voltar. Embora. É brincadeira, é brincadeira. Agora são nove e meia da manhã, nós vamos chegar dez e meia no salão, já vamos chegar assim, ó, pra cortar o cabelo, pra transformar. Então vamos que vamos, constelação. Não esqueça também de me acompanhar nas redes sociais, vou deixar tudo aí pra vocês. E é isso, vamos viver essa experiência. Será que Kelly Magalhães vai gostar? Não vai. Será que vai aprovar? Não vai. Em nome de Jesus, aprovarei. Mas não tô com medo, tô só fazendo uma gracinha, porque confio onde estou te levando, confio muito no Estúdio Berruma, na Lorem Carvalho, eu tenho certeza que você vai sair de lá ainda mais. Belíssima. Belíssima! Não esquece de deixar seu curtir nesse vídeo, tá? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative todas as notificações. Vamos conhecer outra experiência, você de repente que tenha curiosidade também de saber como que é passar por uma experiência diferente de você passar com um cabeleireiro aí, especialista no seu tipo de cabelo, o tratamento. Vamos ver tudo como é que vai ser? Vamos lá? Então é isso, constelação. Oi, oi, meus amores. Eu sou a estrela e esse é o especial do Seu Estrelando. É isso! Chegamos no estúdio da Bia Rumo, amiga Quero que você tenha aquela experiência que você nunca teve antes Tô bem nervosa Por favor Por favor E a Lauren já estava lá nos esperando Oi Oi Tudo bem? Chegamos, estamos aqui no estúdio da Bianca Rumo Com Lauren Carvalho Que já é uma conhecida do canal Porque Lauren já passou por aqui também falando do cabelo dela Mas Lauren é especialista em cabelos com curvatura, encaixos E quando a minha amiga queria cortar o cabelo Eu falei, já sei quem é que vai cortar seu cabelo e quem eu confio Lauren Carvalho Hoje eu trouxe uma missão pra você Ótimo, tá nervosa? Bastante Eu sou medrosa pra cortar o cabelo Nunca cortou o cabelo com especialista? Primeira experiência? Vai ser bem legal Mostrar até pras pessoas de casa Como é diferente quando você vai com um profissional Que realmente sabe cuidar do seu fio Sim Bom, eu vou deixar vocês conversarem Vocês alinharem o que vai acontecer nesse corte E vamos lá? Vamos Ai, que felicidade! Bora! Você quer mais volume pro seu cabelo, né? A gente vai tirar então esse aspecto Quando ele tá reto, no meio, ele fica assim Então nós vamos dar umas camadinhas aqui Dar um formato mais bonito pra ele ficar com mais movimento Certo? Certo Do comprimento, quanto você quer tirar? Eu não queria tirar comprimento Você consegue ver que ele tá bem torto? Tipo, tem um buraco aqui E aqui tem uma ponta maior Em vez dele vir redondo Olha a falta de cabelo que tem aqui nessa região Tá vendo? Sim Então o ideal seria a gente dar uma acertadinha nisso Só que aí a gente vai tirar um pouco do seu comprimento A gente pode cortar ele aqui Que é o ideal, ó Que ele vem redondinho aqui, ó Tá vendo? Então a gente iria tirar essas pontas aqui, ó Só que essas pontas é o que te dá o falso comprimento Quando a gente joga pra frente Essa ponta, ela te dá o comprimento aqui, ó Ela não vai existir mais Entendeu? Agora, se você quiser Não tirar muito do comprimento Eu mexo aqui Mas vai continuar torto Vai continuar com buraco aqui, ó Ai, Jesus, que dúvida Geralmente, quando a cliente chega na cadeira muito nervosa Eu primeiro lavo o cabelo dela Finalizo seco E quando ele seco, eu faço o corte Porque daí, quando a gente finalizar Ele vai assentar melhor E aí eu consigo tirar só o necessário mesmo A gente não faz um corte muito elaborado Eu acho que eu prefiro É? É, porque eu já tô chorando Tá Já tô Então a gente vai primeiro lavar seu cabelo Finalizar, secar E quando ele estiver seco, pronto Eu faço o corte E a gente vai alinhando juntas Tá bom E aí, meninas? Tudo certo? Conversaram? Tudo certo Como é que vamos fazer? Vai decidir ainda o comprimento? Então, ela tá nervosa Em relação ao cortagem Porque ela tá um pouco traumatizada, né? Eu vou lavar primeiro Finalizar E aí depois eu vejo que vai ser feito Mulher, de onde que tá vindo esse medo De cortar o cabelo? Me conta Ai, não quero que fique muito curto Vou chorar Ela falou que é um falso comprimento Aí o falso me engana, entendeu? Mas entendeu, ó Tá ótimo A experiência é isso mesmo É profissional conversar E entender a cliente Sim, exatamente A mulher, ela te trouxe no lugar certo Mulher, vai chorar Tô nervosa Então vamos lá? Vamos Então o seu cabelo eu vou lavar com shampoo e condicionador Verruma, tá? Que é daqui da marca do salão Mas depois eu te mostro a finalização E aí, Alô, como é que tá essa lavagem? Então, a gente tá usando os produtos Verruma Ele é um shampoo low pool Não tem sulfato, não tem parabeno Menos agressivo para o fio E aí, após isso, a gente vai usar o condicionador da marca também Perfeito Inclusive, já estão à venda, né? Já estão à venda no site Gente, uma fragrância, um perfume Além de para todos os benefícios Muito bom, né? O cheirinho da marca é cereja e avelã Então todos os produtos têm o mesmo cheirinho Perfeito Tá gostando, amiga? Tá sentindo aí já outras cores? Sim Tô aliviando Muito bem E chegou o momento de finalizar o cabelo Sim, vamos finalizar Aqui quando as clientes vêm, você também faz essa parte, de certa forma, de uma consultoria, Alô? Sempre sento com elas, explico o que vai ser feito No lavatório também explico o que eu tô fazendo Dou um estelho para ela conseguir ver a finalização E ela sair daqui já sabendo fazer em casa mesmo, passo a passo Até quem, de repente, veio aqui e fez Big Shop com você Já vai saber sair daqui sabendo fazer uma finalização Então vamos ver que talvez você vai aprender uma finalização nova Conselhos para cada curvatura, né? Personalizado Então, a finalização, geralmente, eu faço a mesma em todos os cabelos É bem difícil fazer uma finalização diferente Por quê? Porque, geralmente, eu sempre faço a fitagem Que é o que deixa o cabelo mais soltinho Deixa o cabelo com um formato mais bonito E o que diferencia os produtos Então, num cabelo como o dela, que tem a curvatura mais fechada Eu uso o creme e uso a gelatina No cabelo com a curvatura um pouco mais aberta, um ondulado Eu uso já o mousse no lugar da gelatina Então, o que muda mais é os produtos A quantidade dos produtos e os produtos usados Exatamente Muito bem Ansiosa para ver a dica da especialista, então Vamos lá? Então, aqui eu apliquei dois pumps de gelatina e um pump de creme Vou misturar os dois Os produtos perruma Não tem problema a gente misturar os dois produtos na mão para aplicar Tem produto que, às vezes, quando faz essa misturinha de creme e gelatina Pode acabar empelotando Então, aí a gente usa primeiro o creme e depois a gelatina Vou desembarassar todo o cabelo dela aqui com os produtos Para espalhar bem e ter produto por todo o fio A gente não precisa aplicar o produto na raiz Porque a própria escova faz essa função de levar o produto próximo da raiz E aí, aqui nessa parte que já tem o produto Eu vou fazer a fitagem Então, separa uma mecha bem fininha Como ela gosta de volume É legal a gente fazer o truquezinho da escova De fazer de baixo para cima Então, eu coloco a escova aqui e faço assim E a raiz dela fica mais volumosa Se ela não gostasse de volume, eu ia fazer com a escova para baixo Assim, eu ia ficar com a raiz menos volumosa E vou repetir todo esse processo aqui nessa parte do cabelo dela Nessa segunda parte que estava presa Nós vamos aplicar novamente a gelatina e o creme Vou usar a mesma misturinha de dois pumps de gelatina e um pump de creme Então, com a mesma escova de desembarassar, faz a fitagem? Faz a fitagem O ideal da escova é que ela tenha cerdas bem fininhas E que não tenha bolinhas nas pontas Ah, bonita! A última parte é o topo da cabeça dela Eu vou aplicar também o creme de gelatina Como nessa região aqui ela tem menos cabelo Eu vou usar só um pump de gelatina e um pump de creme Um pump em cada porque tem menos quantidade de cabelo Então, para a gente não deixar muito pesado Como ela gosta de mais volume, a gente usa menos quantidade E essa divisão não precisa ser tão certinha, né? Não, não precisa É só para ter uma noção mesmo Aqui eu vou pentear para espalhar o produto A finalização do cabelo dela no topo Eu sempre faço para trás para ficar sem repartição Então, quando ele secar, ela decide que lado que ela quer jogar Pode também decidir deixar no meio, se quiser? Pode! Então, a finalização do cabelo dela está pronta A gente vai deixar ela no cabeção secando Para ele secar sem muito fator encolhimento Às vezes eu levo ela para a minha cadeira Fico estimulando com o difusor O cabelo encolhe muito São várias técnicas, entendeu? A constelação, dependendo do que o cliente quer Exatamente Então, vamos lá secar esse cabelo Fazer fofoca Daqui a pouco a Lore volta Aí sim é o momento do corte Vai, vamos lá Tchau Cabelinho seco, constelação segura aqui agora, hein? Chegou o momento da decisão do corte Vai partir dessa gata aqui Conversa com a Lore E aí, Lore? Assume daí E aí, ó Aqui a gente consegue ver que ele permanece o buraco aqui nessa região E tem um aqui também E tem esse rabinho aqui, ó, da tua nuca O ideal seria a gente dar uma cortadinha aqui, ó Para ele ficar com o formato bonito, com as pontas cheias E tirar esse rabinho que tá aqui, ó Então tá Foca agora em que ele magalhães Vou cortar o meu rabo Que isso, mulher? Eu vou cantar Tem certeza? Porque daí, vamos falar Às vezes, é realmente assim Mais difícil de escolher Eu também escolhi cortar o meu rabinho Quem acompanha o canal já viu aqui Porque é um jeito que o cabelo vai crescer mais bonito Exatamente, exatamente No formato mais bonito E depois é só uma atenção O que acontece? Você tá muito tempo sem cortar o cabelo, né? É Quando a gente fica muito tempo sem cortar o cabelo O cabelo vai crescendo desigual Quando você tem que cortar Vai ter que cortar um bom pedaço para poder igualar Então agora, ela vai cortar esse pedaço que tá torto Quando ela retornar para cortar novamente A gente não precisa mexer tanto Porque daí ele já vai estar crescendo no formato bonito Mas a gente vai mexer assim Vai ser o mínimo possível, tá? É Vai ser só para tirar ali mesmo Vamos? Vamos Então tá Mas peraí, gente Tá chorando Eu tô nervosa Você vai ficar falando muito Eu desisto Mas tá chorando É que eu fico nervosa Que depois fica Iritada Eu vou fazer bem aos poucos Para você não se assustar tanto, tá bom? Mas ó Como a gente vai Tirar só um pouquinho Você vai sentir mais diferença Olhando de trás do que de frente Tá bom? E aí aqui A gente vai subir um pouco as camadas Porque você quer aquele arredondado, né? Mas você não quer que fique o cabelo assim Tá? Já que então tudo decidido É aquele momento da surpresa Você topa Às cegas Sem ver Vambora Então vamos lá Vamos virar Respira, meu bem Respira Chora, bonequinha E aí Há Você tá Se inscreva no canal Então o cabelo dela estava muito reto A gente fez umas camadinhas Para ele ter um aspecto mais arredondado E depois a gente vai dar mais um pouquinho de volume Já que ela gosta de volumão Lauren, chegou o momento de revelar para ela Então trabalho concluído Está preparada? Não Podemos? Respira fundo Em 3, 2, 1 Pode abrir Eu já estou chorando, vocês viram, né? Eu amei E eu estava com muito medo Eu te vi estranho você não ficar com tanto medo Olha como ele ficou lindo Quem é essa? Ele tem as camadas que você queria Agora eu posso jogar para você Belíssima! Repita comigo, você é uma salve-li-si-ma! Vamos ver? Jorando aí! Passou o sofrimento? Passou Como foi? Gostei muito Joga lá atrás o cabelo Olha a diferença Estou passada E não parece mesmo que você cortou tudo o que eu achei que ia cortar? Ai, eu estou filmando Obrigado! Obrigada a você! Mulher, você acha que eu ia te trazer no meu babado? Já sabendo, já que o Lori vai fazer para você O melhor entregou esse resultado Estou feliz Agora eu estou chorando da alegria Muito bem! Quero te agradecer demais, viu? Por todo o seu talento Tendo cuidado Todo mundo tem as suas aflições Mas quando você vai com um profissional especializado Ele vai se tornar feliz Vai te entregar o melhor resultado Alinhando a sua expectativa com a expectativa do profissional Foi tudo que a Lori fez Usou os melhores produtos Ensinou também como finalizar em casa Então assim, é a melhor experiência que você pode ter Você procurar um especialista E está aqui a Lori também O estúdio The Room Para você que quiser conhecer mais Está tudo na descrição do vídeo, tá bom? Meios de contato, redes sociais Da Lori também Ai, muito obrigada! Eu amei de rever Amei demais Sabe que o estrelão está sempre de portas abertas também Para você estar por aqui Tá bom? E aí, gata? Vamos mostrar esse cabelão agora? Vamos! Ah, eu gostei muito! Obrigada! E aí, gata? E aí, gata? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Me despeço de vocês ainda aqui no salão da Bianca Ruban. Quero agradecer, inclusive, a Bianca pelo espaço, por poder ter gravado aqui e pela experiência também proporcional da minha amiga. Que bom que você gostou. Obrigada, amiga. Eu amei. Ai, que ótimo. Então vocês também estão convidados para uma experiência aqui no salão da Bianca Ruban. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte muito, comente, deixe seus comentários. O que você achou do cabelo dela, do antes e depois. Se vocês gostam também desse tipo de vídeo, que eu trago mais para vocês. Amo minha constelação de paixão. Obrigada por me assistirem mais uma vez. Te espero também nas minhas redes sociais, viu? Vou postar lá também mais detalhes do corte, tá bom? Espero vocês. Vamos dar beijos estrelados, Kelly? Beijos estrelados no seu coração. Fica com Deus. Até a próxima, meus amores. Tchau, tchau. Fui! Fui! Fui!